Se o Fisucuolz Antônio Santa Cruz até tem no dar autoridade local e ela concorda com a decisão do governo, ela promete que o Lourdes Anul e o Laran tem que finalizar o pagamento. Antônio, o Lourdes Anul é suficiente para o sistema que equipa o uso de distribuir o San Ladiac, também não é o processo de pagamento da relevo. A nossa liderança comunitária concorda com o tempo que determina o governo nacional. O sistema de pagamento não é o que a gente usa, o subsídio agregado, não é o que a gente usa o pagamento. E o sistema de pagamento não é o que a gente atrasa o sistema. O sistema é rigoroso. Então, o tempo não é que determina o governo nacional, não é o que a gente vai dar o suficiente. de vez em quando, ok, vai colegas, a aldeia, a suco, a ruas, a ruas, a ruas, não é problema. Mas a gente não vai ter dificuldade de votar. A CIDADE NO BRASIL O processo de pagamento do subsídio e a suco refere a lo durante a lorontolo da aldeia Ida, ou uma caixa em Ramutu Katozat, nem o resenha, nem a luz do lorontolo. Suco de bolsa composto a aldeia Ida, ou uma caixa em Ramutu Kariung Ida, ato sualo uranulo resenlima, Ferri Suárez, Zemen.